Vamos lá galera, trazendo mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês sobre esse modo pescaria profissional, vocês precisam estar jogando ele o mais rápido que vocês conseguirem porque bem provavelmente ele vai estar saindo aí amanhã ou depois, beleza? Modo pescaria profissional, vou falar porque que vocês devem estar jogando ele, mas antes, já vai lá, deixa seu like, aperta no joinha lá, deixa seu like que ajuda muito, também se você não for inscrito no canal, se inscreve que ajuda demais, estamos aqui no mais uma dica de up pra vocês, então é isso aí, se inscreve no canal, me ajudaram muito a 40 mil inscritos e vão me ajudar muito a chegar a 50k, beleza? Sem mais enrolações, vamos lá, então vocês vão selecionar aqui, vão começar a partida e eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão estar fazendo. Ó pessoal, então vamos lá tá? Eu já estou com algumas armas aqui porque eu já estava jogando antes esse modo tá? Mas pra aqueles que não tem arma, vocês precisam estar pescando as suas armas tá? Então ó, tem bastante gente pescando, utilizando esse moral aqui pra estar completando, ó, então você vem aqui, pega a vara tá? E vai nos lugares aqui e pesca tá? O ruim desse modo é que o ping dele é muito alto tá? Então o ping acaba atrapalhando um pouco vocês, ó, então vamos lá aqui, vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão pescando, algumas pessoas já pescaram os itens, deixa aqui no chão, e aí vocês pescam, pegam uma arma e agora vocês vão até aquela parte que tá escrito combate. Lá você vai estar eliminando e cada eliminação que você fizer, você vai estar ganhando um osso de animal. E aí você vai completar aquela missão que a gente não sabia como completar, que era colete ossos de animais. Então é assim que vocês vão estar fazendo, tá? Vou mostrar pra vocês agora, é... eu tô com 11 osso ali, você precisa de 25 pra você tá completando, tá? Então vamos lá, ó. Ó, como eu disse pra vocês, é bem lagado, tá? Já puxei um aqui, 12... E vamos mais, ó. Ó, colete ossos de animais, acabei de completar um. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Colete ossos de animais, acabei de completar. E garante 12k. Beleza? Então é isso que vocês devem estar fazendo, ó. Cada eliminação que você faz, é como se seu kill, cada kill, seu contasse como um osso de animal. Já tô com 15. Agora, galera, eu vou ensinar um hack pra vocês, tá? É um bugzinho que dá muito certo, não dá ban nem nada, tá? Vocês podem reparar que eu tô com 25 ossos de animais, né? 25 ossos de animais. Beleza? Os estágios são 25, 50, 500, e aí vai subindo. Mas eu não acho que compensa você fazer os grandes estágios, tá? Só que, olha esse bug, ó. Eu tô com 25 ossos de animais, como eu falei pra vocês, né? Eu completei o primeiro estágio, que são 25. Se eu sair, ó. Vamos supor que eu saia do jogo. Eu vou sair aqui da partida, ó. Coloquei sair da partida normalmente. É... Tá mostrando aqui pra vocês o zig e o chopp. Vamos esperar carregar agora. E eu vou entrar novamente na partida. E vocês vão ver que vai contar o tanto de osso que eu tenho. Porque esse osso não reseta. Então, ó. Vamos lá, vou mostrar pra vocês, ó. Agora eu vou aqui... Não, não é solo não. Venho aqui, coloco pescaria profissional novamente. Vou entrar novamente. Quando eu entrar, vocês vão reparar que vai ter contado pra mim os ossos novamente. Então vai ter contado os 25 que eu já tinha, com os 25 que eu vou estar entrando de novo. Então, só você ficar entrando e saindo, entrando e saindo, que você vai conseguir pegar aí todas as recompensas. Vamos só esperar aqui, pra ver se vai realmente funcionar. Mas quando eu fiz isso da primeira vez, eu falei pra vocês ainda que eu precisava de 25 ossos. Só que eu peguei 3 ossos e já contou. Por quê? Era 11 que eu já tinha pego, com os 11 que eu entrei e mais 3. Então, ó. Vou entrar aqui novamente. Então, como vocês repararam, quando eu entrei na partida, eu completei o segundo estágio. Então, é isso que vocês devem fazer. Aí vocês saem, entram de novo, e em vez de 50, você vai pra 75 ossos. Então, vocês não precisam fazer mais eliminações. É só você ficar saindo e entrando, saindo e entrando, saindo e entrando, saindo e entrando, da partida que vai contar o número de ossos que você tem. Se você conseguir aí 100 ossos, ali embaixo, você entrar 5 vezes, você já vai completar o mural de 500. Mural na missão azul. Então, é isso que vocês devem estar fazendo. Você não pode apertar nesse botão aqui, redefinir processo. Porque se você apertar no botão redefinir processo, aí você vai perder todos os seus ossos. Beleza? Então, essa foi a dica. Uma dica sensacional. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, que vai ajudar demais.